O STF já deu cinco dias para o Silvio Taradão... O ditador Moraes deu cinco dias para o Silvio Taradão... Nicolás Ferreira detona o Silvio Taradão, o ditador Moraes e o cachaceiro do Lula, lavando nossa alma. Meu amigo, se você quer ter a alma lavada, assista esse vídeo até o fim. Dê umas gargalhadas junto com o Nicolás, porque ele rasgou o verbo e deixou os três sem pés e sem cabeça. Pessoal, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, joga nos grupos de WhatsApp. Quem poderia jogar esse vídeo aqui em três grupos de WhatsApp e três grupos de Telegram? Quem pode fazer isso, faz agora, por favor. Vou dar um tempinho para você jogar, para a gente começar. Vai lá, joga lá, para que a gente alcance o maior número de pessoas possível, porque você vai gostar demais desse vídeo. Lembrando a você que hoje, às 15 horas, no nosso outro canal, Fábio Tom, nós temos a nossa live diária de 15 horas. Chegue de 5 para as 15, para você aproveitar tudo. E hoje, à noite, imperdível, nós iremos fazer a tradução para você. O debate do presidente Donald Trump e a Cavala Harris. Faremos a tradução com você, ao vivo. Então, hoje, nove e meia da noite, é nesse nome aqui, pessoal. Vem aqui, ó. Fábio Tom. É esse canal aqui. Não é no Vida Gringa. É o nosso outro canal de live. Já entra lá e se prepara para a gente assistir esse vídeo, que vai ser bombástico, tá bom? E se você quiser ajudar a gente, ajuda aí com o Pix, para a gente chegar aí aos 300 reais diários, tá bom? Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero-lero. Olha só como que o nosso querido Nicolas detonou. Quem é que está aqui? Você é fãzão do Nicolas. Quem é fã? Eu sou, cara. Eu sou fãzão desse cara. Esse cara vai acabar sendo, um dia, o presidente do nosso Brasil. Vamos lá. Um boca aberta do PT ali, que diz que a gente está vivendo uma democracia. Ah, é. Reclama lá, no Twitter sobre mim agora. Isso que é democracia? Em dois anos de governo Bolsonaro, foram 123 ações que o STF fez contra Bolsonaro. Quantas medidas o STF fez contra o atual governo? O STF já deu cinco dias para o Silvio Taradão. O ditador Moraes deu cinco dias para o Silvio Taradão. Ah, meu Deus do céu. Não, vou voltar, vou voltar. Essa aqui, desculpa, desculpa aí, mas não deu, pessoal, não deu. Essa aí é boa demais. Fala de novo, vamos lá, vamos lá. Agora, isso que é democracia? Em dois anos de governo Bolsonaro, foram 123 ações que o STF fez contra Bolsonaro. Quantas medidas o STF fez contra o atual governo? O STF já deu cinco dias para o Silvio Taradão explicar as denúncias dele de abuso sexual contra uma ministra? Isso que é democracia? Tem um outro boca aberta ali também, óbvio, de esquerda, que disse que o Alexandre de Moraes nada fez, que nós somos golpistas. Lembrem-se que até pouco tempo, o PT chamava o Temer de golpista. E quem colocou o Alexandre de Moraes no STF? Responda para mim. Temer? Ou seja, se o PT chama o Temer de golpista, quer dizer que o Alexandre de Moraes é o quê? Filhote golpista? E lembrando, nosso querido Nicolas, que eles também chamavam o Alexandre de Moraes de golpista. Eles também chamavam o Alexandre de Moraes de ditador. Também chamavam o Alexandre de Moraes de todos os nomes que você pode imaginar, tá? Vamos lá, continua. Já também disseram que o próprio ministro Alexandre de Moraes era também criminoso. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que o PT era criminoso. Falou que roubava, não milhões, tá? Mas bilhões. Olha só, hein? Se eu for para a cadeia porque chamei o Lula de ladrão, Xandão também tem que ir. Agora, teve um outro boca aberta ali que disse que o ministro Alexandre de Moraes nada fez. Então, deixa eu ler aqui para você, então, aqui, ó. Diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para obtenção de relações premiadas. Segundo, desconsiderar apareceros do PGR no sentido da concessão da liberdade de aprisionários do dia 8 no 1. Terceiro, violação das prerrogativas dos advogados. Quarto, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para as pessoas com problemas de grave de saúde. Inclusive, foi a prevaricação que fez com que o Cresão morresse dentro da cadeia. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Quem tanto nos acusou de abrir em paralela estava fazendo isso escondido no seu grupinho de WhatsApp. Monitoramento e controle de perfis de direita e observação. Nenhum da esquerda. O Congresso norte-americano, inclusive, interpelou o ministro Alexandre de Moraes sobre as violações de direitos por parte dele. Bloqueio ilegal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, o antigo Twitter. Desabilitar o Twitter no Brasil. Ilegalidade na imposição de multa desproporcional a quem utiliza o VPN para acessar a rede social no X. Ou seja, para o boca aberta que em pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia, vivemos sim em uma democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que a Rússia, do que a China e do que a Venezuela. Como os senhores não estão percebendo que até pouco tempo vocês acusavam esse senhor de abuso de poder. A esquerda fez protesto e fez oposição quando ele foi sabatilado do STF. Agora eles é o quê? O seu ditador favorito. É isso que a esquerda tem. O Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda. Mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vocês serão lavados desse país. Não silenciados, mas vocês serão envergonhados, porque o povo brasileiro está sabendo escolher e está com os olhos muito abertos. Obrigado, presidente. Cara, sensacional, sensacional, sensacional. Está de parabéns. Lá voou a nossa alma, rapaz. Ai, rapaz, foi muito bom, rapaz. É muito bom a gente dar uma gargalhada com a cara desses esquerdalhos, não é, rapaz? Você vê, o Bolsonaro ficou quatro anos, nós vivemos quatro anos sem escândalos, sem corrupção, sem nada dessas coisas, cara. E agora o amor voltou. Cara, tem mais incêndio do que toda a história, tem mais morte dos índios do que toda a história, volta a corrupção como sempre. Cara, tudo que não presta voltou. Realmente voltou. O Brasil voltou para cair de cabeça na merda. De cabeça. Como faz falta o presidente Bolsonaro. Mas nós temos que rir. Temos que rir para não chorar. Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Galera, hoje à noite, às nove e meia da noite, nós teremos a nossa live, onde vamos transmitir ao vivo, traduzir para você o debate do presidente Donald Trump. Então está aqui, nesse canal aqui, Fábio Tom, será transmitindo ao vivo. E se você quiser ajudar a gente, ajudar o canal a comparar equipamento, pagar as contas, está aí o Pix, ou você também pode dar um superchat, ou você pode também ajudar aqui. Aqui embaixo tem um coraçãozinho dizendo valeu. Valeu é perto, um valeu. Dá um valeu para a gente. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Um abração, galera. Tchau. Tchau.